A escola estadual João Goulart de Balneário Camboriú apresentou nessa semana uma mostra de conhecimento que levou pelo menos 700 alunos a participar. Foram apresentações musicais de trabalhos e feiras de profissões também. Tudo isso em um só lugar, em um dia para lá de diferente para os estudantes. Muito legal, vamos acompanhar. Aqui a agorizada usou a criatividade para somar. Colocou a mão na massa e mostrou como se reutiliza os materiais que iriam para o lixo. Quão grande é o universo e fizeram até um cinema improvisado. Tinha experimentos naturais e muito conhecimento envolvido em tudo isso. Olha só a Maria Eduarda de 10 anos. Ela chamou a atenção dessa turma de alunos e mães de estudantes. O assunto que a pequena Maria está explicando é sobre a compostagem e os benefícios dessa prática na saúde das pessoas. Você vai precisar de três baldes comuns, terra, minhoca e resto de comida. Pode ser adubo orgânico. Você faz furos na tampa desses baldes e coloca água diariamente. No terceiro balde você não coloca nada. No primeiro você coloca resto de comida, terra e minhoca. E no segundo você coloca terra e minhoca. Você já sabia como fazer, por exemplo? Não, eu já sabia que existia esse processo, esse método, mas não sabia mais como fazer. Mas eu sabia que existia, sabe? A gente sempre tem que participar, né? É um incentivo a mais para eles também. E olha, tudo isso ela aprendeu em sala de aula. Desenvolveu de maneira didática toda essa exposição para mostrar aos alunos e pais na mostra de conhecimento da escola estadual João Goulart de Balneário Camboriú. 700 alunos se envolveram nesse projeto. O resultado foram feiras de trabalhos, das profissões e diversas apresentações. É muito importante o aluno saber que ele tem uma escola onde ele pode estar expondo seus trabalhos, apresentando seus trabalhos, ao mesmo tempo participando de palestras, uma escola que se identifique com o aluno. Os próprios estudantes criaram uma maneira de intercâmbio diferente para os outros colegas. É possível aqui conhecer a Coreia do Sul, que fica na Ásia, e a poucos passos conhecer outro país, como por exemplo, o Canadá, que fica na América do Norte. Tudo isso no espaço escolar. E na hora de atrair os alunos mais velhos, a escola resolveu trazer para a sala de aula duas paixões, a arte visual e o skate. A gente busca apresentar para os alunos que já praticam o skate, mas com eles vem muitas pessoas que têm interesse, acompanham, são simpatizantes do esporte, que vem crescendo muito também na cidade.